Não, pode ir. E o blog do Vitão, mais um capítulo dos 104 anos do Esporte Clube Corinthians Paulista com ele. Eu sou o Gilberto Gil, mas eu quis falar com Deus, né? Brasília, vamos falar hoje de um título que só o Corinthians tem. Tem time, todos os times têm títulos importantes nessa história, campeão paulista, brasileiro, Copa do Brasil. Tem times europeus que foram campeões da Liga dos Campeões, aquele que os fronhas chamam de Champions League. Mas assim, invasão corintiana, 70 mil no Maracanã, hoje nunca vem 70 mil no estádio. Só o Corinthians fez e acho que nem o Corinthians reproduzirá isso, né? Teve em 2000 mais 30 mil pessoas, uma outra invasão menor. Teve 30 mil no Japão, eu estava lá presente, né? Agora em 76, naquele dezembro, eu estava na barriga da minha mãe e não pude presenciar, eu nasci um mês depois. O que representou entrar no estádio, um time que não ganha nada há 22 anos, veio o estádio metade corintiano contra um time que era muito favorito, né? O Fluminense era a máquina, né? O Corinthians era um time operário, né? Quem fez o gol até no A1 foi o Russo, que era um jogador voluntarioso, você era voluntarioso. O Zé Marinho e o Vladimir, que eram os dois maiores nomes do time, eram laterais, quer dizer. E foi lá e trouxe a vaga. Com o Tobias de herói. É, eu acho que essa marca nenhum clube vai bater. Primeiro que foi feita uma aposta, né? E a aposta foi feita e de repente ele se arrependeu. O Francisco Horta trocou sem o Zap, né? Exatamente. Aí quando o Rivelino tinha avisado ele, ele não quis acreditar. Então de lá pra cá você vê que nós passamos pra outra fase, onde nós fomos lá em Porto Alegre. Aí não deram ingresso. Não deram nem ingresso. Até aqueles que tinham comprado ingresso aqui, sofreram problema pra poder entrar no Beira Rio. Mas eu, por isso que é um dos pontos fundamentais que ninguém mais vai deixar esse tipo de coisa acontecer. Ó, te dou metade dos ingressos e metade é meu. E isso não vai existir mais. Porque é capaz de nós termos novamente mais 70% do campo a nosso favor. Em 104 anos de história, no seu ranking, ranking do Baselho, que é uma pessoa razoavelmente importante nessa área do clube. Que lugar você põe a invasão corintiana ali nos grandes feitos ali? Tem 77, mundial, invasão. Qual o seu ranking aí de coisas históricas que fazem o Corinthians ser o Corinthians? Olha, eu coloco em segundo plano. Segundo, porque foi uma coisa inédita, né? A invasão pela Dutra, Rio de Janeiro e mesmo após o jogo, quando nós voltamos. É uma coisa inédita. Só quem viu, só quem pode ver o filme sobre a invasão, que está inclusive pra sair esse filme, né? Que poderão ter uma noção do que foi aquilo lá, você entendeu? Foi muito mais do que se fosse um título. Então, quando conseguimos em 77, que veio logo no ano seguinte, aí a gente pôde fazer essa comparação. Mas eu coloco no segundo plano, depois do campeonato paulista, a conquista, a quebra desse tabu, eu coloco a invasão. Coisa que nunca mais nenhum clube vai poder fazer. Eu acho que você citou bem, né? Só bastando o mundial que foi lá do outro lado do mundo, nós tivemos quase 30, mais de 30 mil pessoas. Você imagina se fosse aqui pela América. Quem sabe daqui 104 anos aconteça algo de novo. Eu sou o Vitor Guedes e teu nome é Zé Lá. E Zé Lá, claro, vem de Zé L. É tudo nosso, é nós da web. Eu tô só um negócio aqui de falar do Mandela. Tá bom. Eu tô só um negócio aqui.